Olá Alexandre, beleza? Vou te mostrar aqui a sequência da música, o exercício para você praticar vai ser assim Eu posso abafar primeiro aqui, vou abafar aqui só para ouvir esse som mesmo mais definido aqui Sem posicionar os acordes, certo? Vai ficar assim, para você decorar o ritmo mais fácil Fica assim, tá, 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 mais lento 3, 4, tá, 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 tá 3, 4, tá, 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 tá Aqui você tocou um compasso apenas, que se for contar para você ver a numeração vai até o número 4 3, 4, 1, 2, 3, 4 Então se liga também no número, é bom você perceber o número que é a contagem dos tempos Os números fazem a mesma coisa, exatamente o mesmo tempo, tipo o ponteiro do relógio 1, 2, 3, 4 E o ritmo é o que está sendo aqui, trabalhado, semelhante a uma percussão, né? Semelhante a um instrumento percussivo 3, 4, tá, 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 tá A contagem, né, que é o metrônomo, fica 1, 2, 3, 4 Novamente 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu fiz dois compassos Primeiro compasso 1, 2, 3, 4 Segundo compasso 2, 3, 4 Novamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fiz dois compassos Na música a gente faz dois compassos em sol, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mas você faz agora a mesma coisa no acorde mi menor, né? Vamos falar 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Então dois compassos em sol Agora dois compassos em mi menor Agora a gente faz um compasso só em dó Né? Que a gente viu lá um compasso só E depois o outro compasso em lá menor Só com esses dois acordes Com dó maior e com lá menor Que a gente faz apenas um compasso Um compasso em dó E um compasso em lá menor Vai ficar Um compasso em dó 1, 2, 3, 4 E um compasso em lá menor 1, 2, 3, 4 E aí quando for para o ré Aí você faz igual os outros de antes Igual o que aconteceu com o sol maior e com o mi menor Aqui vai ser dois compassos em ré, certo? Vai ficar assim, ó 1, 2, 3, 4 Repete 1, 2, 3, 4 Dois compassos normal em ré Então é dois compassos em sol Dois compassos em mi menor Certo? Aí quando for dó É um compasso em dó E um compasso em lá menor E depois quando chegar no ré Que é o último acorde Faz dois compassos também Certo? Só em ré, beleza? Vamos lá 3, 4 1, 2, 3, 4 Repete 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E o ré, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Assim é o Senhor Em volta do Teu povo Autoridade e poder Domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos E aí segue Repetindo Sol maior Mi menor Sem parar a batida Só muda os acordes Vamos para o Dó maior Lá menor E termina com Ré maior Para fechar pode segurar o Sol maior Para fechar Toca o Sol maior Deixa prolongar mais tempo Beleza? É isso aí Esse é o exercício